Gabi, um super prazer estar com você, assim, em primeiro lugar quero te agradecer porque você é uma pessoa que tem uma agenda, eu sei, super ocupada e prontamente você aceitou meu convite, né, porque eu tive um, a gente teve um breve contato, né, na Sabor de Fazenda, mas eu sei que as ervas aproximam a gente, né, das pessoas que a gente tem essa liga, essa conexão, e eu fiquei muito encantada com você. O dia que eu estive na aula na Sabor de Fazenda, você falando das PANC, né, das plantas alimentícias não convencionais, eu me lembro que você tinha, acho que acabado de fazer um curso, tinha conhecido o KINUP, ou... Ah, foi logo depois do lançamento! E você falava, assim, com tanto prazer das plantas alimentícias não convencionais, que eu fiquei realmente apaixonada pelo seu trabalho, e aí comecei a te seguir, né, já tem uns anos, e agora fiz o teu primeiro curso, né, o Beabá de Urbanismo. Sim, adorei, tô super aproveitando, né, o que eu consigo de conhecimento, eu tô repassando pras pessoas, que eu acho que esse que é o nosso papel, né, a gente compartilhar, né, e hoje a gente vai falar, né, do que, né, você mais entende aí, que são as ervas, os temperos, como que eles podem nos ajudar, né, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar da escola de ervas, da Hortas e Saberes, fica à vontade, Gabi. Oba! Obrigada, Marcia, eu que agradeço o convite, você é um elo de ligação com um espaço tão incrível, né, que é o Sabor de Fazenda, e eu também sigo o seu trabalho, sou encantada pelo seu espaço, então, pra mim, falar, compartilhar sobre esse conteúdo também é muito legal, muito gostoso, e é terapêutico também pra gente falar sobre isso, né, então, eu tenho um caminho aí de mais ou menos, você me ouve bem? Tô ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Se, de repente, em algum momento falhar, pode ser o fone, daí eu troco, já deixei um aqui de reserva. Eu tenho um caminho aí de uns sete anos, sou bióloga de formação, e um caminho de sete anos logo depois que eu entrei, a Sabor de Fazenda, que encanta todo mundo, e acho que ela tem esse poder, esse potencial de despertar as pessoas, eu vim da área de biologia marinha, então, quando eu entrei na Sabor de Fazenda, há oito anos atrás, foi oito anos atrás, eu me encantei por esse mundo botânico, e depois disso, depois de dois, três anos, eu fundei o Hortas e Saberes, abri a empresa, que é, teoricamente, para os cursos presenciais, né, e nasceu o Escola de Ervas para os cursos online, de ervas, mas com esse momento que nós estamos vivendo, tudo virou uma coisa só, né, então, o Hortas e Saberes também tem cursos online, o Escola de Ervas tem os online também, então, tudo ficou meio misturado. E tudo que tem essa relação com plantas medicinais, com plantas aromáticas, com Horta, todo, desde o comecinho, né, da Horta, da Jardinagem, até o final, lá, o uso, eu sou encantada, então, os cursos refletem muito daquilo que eu gosto, porque eu gosto de olhar as ervas, e é esse o objetivo, acho que a gente tem aqui também, dentro da nossa live, de desobstruir o olhar com relação às plantas medicinais, né, trazer clareza. É fantástico, né, Gabi? Eu comecei o meu trabalho com plantas medicinais, né, como uma curiosa, porque eu sou jornalista, né, então, eu sou curiosa, eu sou só curiosa, e há 20 anos eu conheci a Sabor de Fazenda num site, e de lá pra cá também me apaixonei, e assim, busquei, bebi dessa fonte, né, de vocês aí, da Sabor de Fazenda, a Silvia, a Sabrina, né, vieram aqui em Campo Grande, a gente fez, compartilhou, né, esse conhecimento, então, assim, esse elo de ligação nosso é maravilhoso, e eu fico muito encantada com o seu trabalho, porque a gente sabe que é um trabalho sério, né, e assim, é muito importante a gente divulgar informações corretas sobre as ervas, né, porque são medicamentos, são remédios também, então, às vezes, as pessoas falam, ah, mas é só um chazinho, né, só uma infusão, na verdade, né, o chá, depois você pode falar um pouco sobre isso também, nós brasileiros e os portugueses chamamos de chá, né, o chá a gente chama de chá, mas é, faz parte da nossa cultura, inclusive, então, às vezes, as pessoas começam a consumir, é, porque um vizinho falou, um amigo falou, e a gente precisa ter esse cuidado, e o trabalho, né, o seu trabalho como herborista, né, como especialista, bióloga, né, você sabe que a minha paixão é fazer biologia, você sabe? Ah, isso é demais! Então, eu já acho que eu já tô passando a hora, sabe? Nunca, nunca é tarde! Então, eu busco esses conhecimentos, né, mais rápidos, né, pra poder estar usando isso no meu dia a dia, e eu tenho observado, ao longo dos anos, que as plantas medicinais, na verdade, antes eu era muito conectada com plantas medicinais que não eram temperos, né, o guaco, né, a gente, na minha família, a gente sempre tomou chá de guaco, tava com tosse, minha mãe dava um chá de guaco, outro, o alfabaca, né, o chazinho pra gripe e tal, e aos poucos eu comecei a olhar os temperos como terapêuticos, né, quando eu tomei um dia um chá, né, uma infusão de tomilho, né, foi acho que indicação de alguém, falou, olha, quando você estiver começando uma gripe, toma um chá de tomilho que ele vai bom. Excelente! E eu usei esse chá de tomilho e falei, gente, tomilho não é só pra temperar a carne ou fazer uma mandioca, que eu faço muita mandioca cozida com tomilho, fica muito bom. Então, aí eu comecei também a ter esse olhar. Então, eu queria começar a nossa live falando disso, né, a gente tem que ter um olhar dos temperos, com um medicamento também, como uma erva pra ajudar na nossa saúde, não é isso? Não é só pra dar sabor, né, Gabi? Sim, a gente, se a gente perguntar de uma forma geral pras pessoas, ah, o manjericão é uma planta medicinal, muito provavelmente elas vão falar. Mas quando a gente fala assim, ah, então o manjericão, quando você usa como tempero, é medicinal? Provavelmente vão falar não, né. Então, o que a gente faz, né, a gente dá aquela colocada em caixinhas, né, essas ervas aqui, elas funcionam como tempero, essas ervas aqui funcionam como uma infusão, e a gente vai segmentando. Mas tudo aquilo que tem aroma, principalmente no caso, como a gente estava falando de tempero, o que denomina primeiro um tempero? O aroma e o sabor. Tem várias plantas que são medicinais que não são temperos, porque não tem essa característica de trazer sabor e aroma pros nossos pratos. Então, tem sabor e tem aroma? Com certeza é uma planta medicinal, porque parte-se do princípio que ela é riquíssima em óleos essenciais. Uma planta que tem óleo essencial é uma planta que é medicinal também. Então, a gente tem aí que todos os temperos são terapêuticos. A salsinha do dia-a-dia, o coentro, o alecrim, todos. E a gente precisa começar a usar no dia-a-dia, já pensando com esse foco. Então, eu tenho muita dor de cabeça, o que eu posso colocar no meu alimento também? Um alecrim, uma menta. Ou seja, ver também é o outro lado que eu acho que a gente precisa caminhar mais também, de uma forma geral, é caminhar pro lado de entender que os nossos alimentos, que a nossa alimentação é terapêutica. Não só o tempero, mas o alimento, né? É, exatamente. Você sabe que eu tenho um restaurante aqui, né, Gabi? E quando eu criei o Recanto das Ervas, foi no intuito, assim, de oferecer realmente uma alimentação que tivesse saúde, cheia de sabor e saúde pras pessoas. E, de cara, eu falei, precisa ter tempero fresco. Eu preciso plantar esses temperos, eu preciso cultivar, né? Então, na época, eu só plantava, só fazia as mudas. Aí, depois que se transformou num restaurante... E esse é o grande diferencial da alimentação. Quando você utiliza, você faz um molho com todas as ervas que você colheu. Além de ter toda a energia, né, que a gente coloca nas plantas. É porque eu mesma que planto, eu tenho uma horta que não é dentro do restaurante. O restaurante tem uma pequena horta, mas eu tenho uma horta fora, né? Próximo, aqui ao lado da minha casa, que eu mesmo planto. Eu faço todo, né, esse trabalho. Quando eu levo esses temperos pra servir pras pessoas, Então, é com esse intuito de oferecer uma alimentação que possa melhorar, né? A questão de saúde em geral, né? E as pessoas percebem isso, né? Um alimento que tem essa característica curativa também, né? E o mesmo alimento tem uma diferença muito grande, né? Essa qualidade do plantar, do plantar orgânico, da proximidade, Do eu sei o que eu coloquei nesse lugar, né? Nessa planta, faz completa diferença. Faz, exatamente. Gabi, pra gente, assim, as pessoas são muito curiosas das ervas e tal. E eu falo, nossa, eu vou aproveitar ao máximo o seu conhecimento nessa live Pra gente falar um pouquinho, assim, eu sei que tem muita informação. Eu colhi algumas coisas, eu vou até mostrar aqui. Vou ver se dá pra... Oba! Ai, que lindeza! Eu trouxe aqui um galinho de algumas ervas que eu tenho aqui, né? Na minha horta. E eu vou te mostrar, vou falar e você pode dar uma ação, por exemplo. Eu sei que uma que você gosta muito, que eu já ouvi você falar, Que é essa aqui, ó. A cebolinha. Ai, amo! E aí, eu queria que você começasse pela cebolinha, a salsinha, o poênto. Que são as plantas, são as ervas que a gente mais usa na nossa alimentação, Que o brasileiro mais usa. O que que você destaca como terapêutica nessas ervas? Nós esquecemos, só as primeiras que nós esquecemos, que são terapêuticas. Salsinha, coentro e cebolinha. Bom, cebolinha riquíssima aí em vitamina C, excelente, expectorante pro nosso corpo, né? Muco parado, processos de gripes, resfriados. Ou seja, estamos numa época do ano excelente pra aumentar... A imunidade durante esse período mais desafiador, mais frio, né? Do nosso ano. Aí, no caso da cebolinha, dessas ervas que você citou, elas são ervas mais macias. As ervas mais macias, o ideal é nós utilizarmos elas frescas. Diferentemente da receitinha que eu vou passar, que é de ervas desidratadas, no caso dela, da cebolinha, a gente usa ela preferencialmente, cebolinha e salsinha fresca. O mais fresco possível. Colheu da horta e já utiliza. Sem deixar muito armazenar. Então, essa daqui, a gente, é bom ter um vazinho já com os temperinhos básicos pra usar todo dia, né, Gabi? Isso. Então, um alimento, assim, que é riquíssimo, né? Pra gente estar usando todos os dias na nossa alimentação. Eu trouxe esse coentro aqui. Ah, e o coentrão, excelente. O coentrão, né? A gente chama aqui de coentro bravo também. Lá no Pará, eu não tenho outro nome, né? Agrião, não, não é Agrião do Norte. Agrião do Pará, eu acho. Agrião do Pará, é coentro da folha larga, daí tem o coentrão de metro, maiorzão. Isso. Ele tem alguma diferença do coentro comum, né, da folhinha que a gente encontra no mercado ou não? Sim. Ele é riquíssimo em minerais, então fazer... Daí os dois coentros a gente pode fazer isso, fazer, no caso, diferentemente. O coentro da folha larga, a gente pode fazer decocção, ou seja, as decocções também são uma parte de tempero, né? Usar a decocção de uma erva para temperar. E, no caso, o coentrão riquíssimo em minerais. O coentro comum, excelente para repor especificamente, no caso, ferro. Então, geralmente, o coentro comum, ele é muito utilizado naqueles momentos que a mulher está entrando na menopausa e ela tem uma abundância de fluxo, né? E isso acaba diminuindo a quantidade de ferro no sangue. Então, consumir coentro e salsinha são excelentes para isso. Olha, isso é muito bacana. Não sabia. Estou nessa casa, viu? Ah, é uma reposição... Não digo reposição hormonal, mas é uma reposição de minerais natural. Sim, porque no final, quando você entra, vai iniciar o climatério. Então, tem uma abundância, realmente, de perda de sangue. Bom, manjericão, né? Eu uso muito... Esse aqui é o comum, né? Eu uso muito aqui para aftas também. Eu não sei se tem algum outro uso medicinais, se você quiser... Dores de cabeça, enxaqueca. Essa é uma planta clássica também. Se a gente sofre de enxaquecas frequentes, é uma planta para você colocar na sua comida. Assim, não pode deixar de ter manjericão. E também entra naquela classe do... Idealmente, ele é fresco, que a gente utiliza picado na hora. Então, enxaquecas, quadros de pulmão carregado também é super expectorante. Tanto que inalação com manjericão é excelente para ser mucolítico, quebrar o muco, aliviar, né? É ótimo digestivo, então aquelas comidas mais pesadas, aquelas comidas mais indigestas, que são normais. É normal a gente comer esse tipo de alimento, mas no inverno, para a gente manter mais a nossa energia. Então, é a hora da gente priorizar também os alimentos que são digestivos. E o manjericão é ele. Ai, que legal. Ai, eu trouxe aqui o aipo. Delicioso, salsão. A gente usa muito no restaurante, a gente faz um suco de melancia com aipo. Já me falaram muito sobre a questão da menopausa também, né? Também. Ele tem uma proximidade muito grande com o coentro. Ele é entre o coentro e a salsinha de poderes medicinais. A salsinha, ela tem esse mesmo poder que o salsão, né? Que são plantas, acabam sendo parentes. Que é de limpeza do sangue. Então, são plantas que são depurativas. Tem o poder de fazer aquela limpeza de toxinas. Ai, que legal. Bom, o clássico aqui é alecrim. Hum, amado. Energizante, né? É ótimo para essa época. E a gente também usar ele no tempero ajuda muito, né? Vitaminas também, não sei se ele tem vitaminas. Sim, ele é repleto de vitaminas. Ai, que legal. E os óleos essenciais ajudam também a gente a trazer vitalidade. Então, os alimentos precisam, nesse momento, trazer mais vitalidade, repor energia para o nosso corpo, ativar, né? Que é o momento do ano em que a gente quer ficar. Nós estamos aí há mais ou menos um mês e meio, né? Nesse período mais frio. Então, é a hora que a gente está dentro da Ayurveda, num período que é cafa. Que é de letargia. De ficar mais sem energia. Querendo ficar em casa. Então, se você coloca a ação, né? Temperos que são de ação. E são esses os temperinhos que a gente vai usar aqui no nosso tempero antioxidante. Se a gente colocar a ação nesses temperos, usa temperos que tenham ação, é melhor ainda. E excelente também o alecrim para aumentar a imunidade. Ai, legal. Essa aqui é a nossa querida sálvia. Toda vez que eu colho sálvia, tu vejo, eu lembro muito da teoria das assinaturas, né? Que é uma planta que, né? Ela tem esse formato e ela parece muito a língua, né? Isso. Ajuda muito, né, Ana? Total, o entendimento, né? Olhar a planta e ler a planta é como as plantas se comunicam. E, no caso, ela tem o formato de uma língua. Então, tudo que tem relação com a parte respiratória aérea, superior, perdão, ela trabalha. Então, gengivite, dor de garganta, excelente. E também, ela potencializa a sua assinatura porque ela tem a textura de língua. Ela não tem só o formato. É uma coisa que as pessoas não podem sentir, mas é impressionante, né? É impressionante. E é uma planta... Ela é uma planta linda, né? E ela, energeticamente falando, também ela trabalha dentro da garganta, né? Simbolizando o que ela traz aí de língua. Porque ela trabalha na comunicação, no chakra da garganta, laringe. Então, se a gente quer se expressar melhor, a gente precisa fazer o uso da sálvia. Ela faz a gente se expressar e ser entendido. Ai, que legal. Vou usar a sálvia antes das lives, então. É excelente. Só cuidado, não pode usar o óleo essencial, porque o óleo essencial de sálvia dá uma letargia. Mas a planta, não. Aqui eu trouxe... É, tem uma confusão muito grande, né? Orégano, manjerona. Eu tô com... Sim, eu também tenho algumas dificuldades aqui. Porque, às vezes, no pacotinho, eu comprei sementes de orégano. E aí, eu já acho ele mais parecido com manjerona. E são plantas, assim... As duas estão com o mesmo aroma, né? Então, existe uma confusãozinha, né? Dessas plantas. Muito grande. A gente, às vezes, vê falando de flor. Ai, qual que é a cor da flor? Tem uma semelhança. Às vezes, a planta tem floração... As duas. Floração branca e floração roxa. Então, não dá pra ver muito por isso. Mas qual que é a diferença, por exemplo, da manjerona? Ela é uma folha que acaba sendo mais larga. Ela é uma folha que ela tem um... Um pelinho, né? Plantas não têm pelo, mas um pelinho, assim, por cima. Uma petuginha, né? Isso. E ela acaba sendo um pouco mais aromática. Então, quando a gente pega o orégano, a gente percebe... Por isso a confusão de orégano e manjerona. Porque quando você pega um orégano fresco, ele é... Desculpa. Quando você pega um orégano seco, ele é muito aromático. E quando você pega um orégano fresco, ele praticamente não tem aroma. Não tem, exatamente. Porque a parte que vem, da parte que é retirada pra secar, é uma estruturadinha, que é do cálice da flor. E é esse cálice da flor que é super aromático. E aí a gente se confunde. Mas esse é o exemplo de como a gente precisa prestar atenção na identificação correta da planta. Vou trazer um exemplo dessas plantas. Elas são completamente opostas de ação em uma questão. As duas, manjerona e orégano, são expectorantes. Trabalham bastante o sistema respiratório. Mas em um ponto elas têm ações opostas. A ação oposta do orégano é afrodisíaco. E a ação da manjerona é anafrodisíaca. Ou seja, corta a libido. Então, a gente precisa tomar cuidado. Sim. Não é porque é do mesmo gênero, né? Porque daí vai ter a mesma ação. Olha, que legal. Esse tipo de informação é muito importante, né? Porque às vezes você tá usando uma planta pra um determinado fim e é totalmente ao contrário, né? Então, às vezes você... Aí você fala, mas não dá certo. Às vezes as pessoas falam, a erva medicinal demora. É como homeopatia, né? Quem faz o uso da homeopatia. A homeopatia tem que ser muito certeira, né? Pra aquele seu momento, né? Pra aquela pessoa específica, né? Pra aquela pessoa. Eu já vi pessoas pedindo, ah, qual o remédio homeopático que você usa pra tal coisa? Falo, não. Tem que fazer a sua consulta, né? Então, é bem isso nas ervas, né? É, dentro do herbalismo... Não, dentro do herbalismo tem uma frase que geralmente as pessoas... Quando a gente trabalha com ervas, as pessoas sempre perguntam, ah, que planta eu uso pra isso, né? Pra essa questão, como você citou. Mas a gente fala assim, a pergunta não é que planta eu uso pra essa questão. E sim, quem vai usar essa planta, né? Como que é a composição dessa pessoa? Qual que é o biotipo dela? Porque eu usar uma planta pra minha questão e você que tem uma questão muito parecida, pode ser completamente diferente. E daí não tem ação, né? Em uma das duas. É, assim, um conhecimento mais raso, né? Da gente usar no dia a dia. A gente pode até estar usando, indicando algumas plantas. Sim. Pra um básico, mas acho que essa questão é muito importante, né, Gabi? A gente... Se aprofundarem, inclusive, né? A gente tem... E se aprofundarem nelas, né? Sim, exatamente. Aprofundarem no que estão sentindo. Várias pessoas falam, ah, mas eu quero uma planta pra dor de cabeça. Não é assim, né? Então, tem várias ervas que podem tratar a enxaqueta, mas depende de como a pessoa está, o momento que ela está e como ela é, né? E mesmo como tempero, porque salsinha é excelente, mas será que pro sistema da pessoa a salsinha vai ser boa? Pode não ser, né? Ela pode trazer questões que ela já tem demais. Então, mesmo pra tempero, é importante a gente saber, nossa, eu consumo, é muito comum a gente ver isso, né? Consumo pimenta do reino e não me faz bem. Então, não importa quantos benefícios tem a pimenta do reino. Se você consome e não te faz bem, não vai adiantar nada, né? É pra você, sim. Não é pra você. Ó, trouxe essa daqui. A gente aqui em Campo Grande, a gente chama de hortelã gordo, hortelã do norte. Hortelã larga. Hortelã larga, né? Isso. Vocês chamam como essa planta aí? Hortelã do norte e hortelã larga. 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 É um plectantros, né? Da família, não. Da família das mentas, né? Da família enorme. Bom, tudo que tem tempero é lameace, praticamente. Mas ela é do gênero do boldo, né? É um plectantros. E muitas pessoas acabam utilizando ela, pelo menos aqui em São Paulo, mas como uma planta medicinal pra infusão. E esquecem que ela é uma planta pra tempero também. Ela é excelente pro verão, porque ela traz frescor, ela diminui a temperatura do corpo. Ela age como se fosse uma menta, apesar de não ser uma menta. Então, ela tem um poder que a gente fala que é o poder yin dos temperos. O poder yang é no inverno, né? A gente usa no inverno os temperos yang e no momento de verão a gente usa as yin. Então, a hortelã do norte e a hortelã larga é excelente. Qualquer uma das duas. Aqui as pessoas usam muito pra temperos de carnes mais pesadas, assim. Tem o poder de quebrar a gordura e a gente assimilar com mais facilidade. Eu tenho feito muito xarope com ela. Excelente. Xarope expectorante. Eu faço muito. Já fidei pros meus cachorros, inclusive. Dá super fritona. Ela é ótima mesmo. Ah, trouxe esse endro. As pessoas não conhecem o endro, né? Amo. Então, agora tá numa época boa. Quase não conseguia cultivar muito. Mas agora eu tô tendo bastante endro aqui. O que você fala do endro pra gente? Uma planta também muito digestiva. Ela é da família junto com o funcho, junto com a salsinha. E com relação ao funcho e o endro, são duas plantas que são excelentes pra momentos de lactação. Então, quando a mulher, depois que ela teve o bebê e precisa ter mais leite, produção maior de leite, o funcho ajuda, assim, incrivelmente. Tanto as sementes, que não são sementes, são frutos, né? Tanto o fruto do funcho, quanto o fruto do dill. São duas plantas bem da lactogoga. O endro, né? É o outro nome popular, né? O endro ou o dill. Endro, dill ou o aneto? Aneto, isso. Aneto. Eu ia falar do funcho. Eu já esqueci. É aneto graveolens. Aneto graveolens, né? Eu tô com duas aqui. Essa aqui, eu há pouco tempo comecei a cultivar. Dá pra você identificar aí? Sim, é o zatar, não é? Sim. É muito parecido com a segurelha, né? Com a segurelha. Super parentes também. Super parentes. E os dois têm uma presença grande de carvacrol e timol, que tem no tomilho e no orégano. Por isso a confusão que a gente faz, às vezes, de nomes, né? Então, você pega uma segurelha e ela lembra um pouco um tomilho, um orégano de aroma. E você pega um zatar também, né? Lembra bastante um tomilho. E formato também, cultivo. É muito parecido, né? Sim. O desenvolvimento. A floração é mais fácil do zatar, ele florescer. Mais difícil, um orégano até que floresce. Mas uma segurelha, por exemplo, no Brasil, eu nunca vi florescendo. Eu nunca vi também. Não, eu também já cultivo há muito tempo, nunca vi. Esse aqui, eu trouxe o nirá. É o alhinho japonês. Não sei como você chama. Amo. Vocês chamam de nirá? Alho japonês, nirá também. Riquíssimo em vitamina C. Excelente. O que você fala dele? É a mesma ação do alho também? Excelente. Tem alicina também, assim como o alho. E aí, como entra como um alho, o alho, pra gente manter a alicina, que é anti-inflamatória, é cru, né? Então, é uma planta que o ideal é a gente consumir ela crua, fazer uma pastinha, ou colocar na finalização de uma receita. Ah, legal. Eu tenho usado muito o nirá. É um sabor muito bom, né? Eu gosto. Eu amo. Tudo. É parceiro da cebolinha e da salsinha. Olha aqui. Ah, é a nossa amada capuchinha. Época de capuchinha. Sim, por isso que eu trouxe. Eu não ia trazer capuchinha e nem lavanda, porque eu sei que você ama lavandas, né? Amo lavanda. Mas tá tudo florido, eu nem sei onde caiu a minha lavanda aqui. E a capuchinha, eu tenho comido ela uma folha por dia, porque ela ajuda muito, né? Muita vitamina C também, né? Sim, aumenta a imunidade também. Excelente não só pra um momento de inverno, quanto pra troca. Das estações. E além disso, é uma planta excelente pra pele, né? Pra dermatites, qualquer questão de pele, também passar a infusão na pele é ótimo. Olha que bacana. Essa é uma informação nova pra mim. Que bacana. As ervas têm um leque, né? Enorme. Incrível. É maravilhoso. Já tô terminando aqui pra gente ir pra receitinha. Tranquilo. Esse aqui, a gente chama de curry aqui. O A imortelio. Sim, qual que é o uso dela? Não conheço muito dela. Então, ela é uma planta um pouco desafiadora, né? Ela é desafiadora do ponto de vista de paladar. Porque você cheira ela, ela tem um sabor. E você consome ela, ela tem outro. Então, por isso que a gente chama de curry. Porque ela tem o aroma que parece ao próprio curry. Mas ele não vai no curry, não vai no tempero. Mas quando você prova, ela é amarga. Então, é uma planta que trabalha muito no fígado. Excelente pra fazer uma limpeza de fígado, uma limpeza de organismo. Energizante também. Ótima pra quebrar a estrutura das gorduras. Então, essa gordura, esse alimento pesado que a gente consome. Tanto a imorteli quanto a santolina, que é uma outra planta um pouquinho parecida com ela. Também são excelentes pra quando a gente consome algo, uma feijoada. Alguma coisa mais pesada, mais gordurosa. A gente usa a infusão dela. É, não. As duas. Pode ser a infusão como um tempero. Ah, legal. Ela só não vai no próprio curry. Mas ela é tempero picadinha também, com batata. Hum, o curry com batata é excelente. Olha, que legal. Vou fazer. Aí, a sua amada aqui. Ah, minha amada. Lavanda. A lavanda, você tem algum uso de tempero ou não? Sim. Dentro das ervas de Provence, né? Originalmente falando, é uma planta que vai. Não é exatamente essa, mas a gente pode substituir. Então, pra quem ama, geralmente é um blend que as pessoas gostam bastante, né? Ervas de Provence, ervas do Mediterrâneo. Vai lavanda. E aí, a gente pode utilizar as flores. E se a pessoa não tiver flor, ela pode utilizar a própria folha. É que a gente só precisa colocar um pouco menos a quantidade, porque ela é bem intensa. E pode usar pra salgado como pra doce. Uhum. Ah, que bacana. Gabi, eu acho que é isso. Aí tem outras aqui, mas eu acho que vai passar muito, porque eu quero que você ensine a receitinha. Ah, peguei a hortelã também, né? E uma menta, pra finalizar aqui. Pra gente finalizar. Deliciosa. Que a gente chama aqui em Campo Grande de menta arvensis. Ah, sim. Uhum. Da folha mais larguinha. Muito forte essa daqui. É, algumas pessoas chamam de levante essa e tem outra planta também que chamam de levante. Sim. Tem alguma dica pra elas? Também, de uso completamente excelente pra... Bom, são plantas que são utilizadas pra vermes, né? De uma forma geral. Então, pra manter a saúde, que a gente precisa pensar nisso também, né? A saúde do nosso sistema, ótima. Digestivas. Preparar algo mais claro. A gente tem a relação com o verão, né? Também é uma planta in. Também traz o frescor. Tira, retira do corpo a quentura. Então, algumas pessoas quando consomem o tempero com hortelã, falam assim, Ai, mas eu tô sentindo com calor. Porque o primeiro passo do tempero hortelã é tirar esse calor. E aí a gente sente, né? O excesso do calor saindo, mas como um efeito rebote a gente tem o resfriamento. Então, é uma planta que a gente pode consumir no inverno, Mas com um certo poder de controle. Porque senão também a gente baixa demais a nossa temperatura. E aí fica com calafrio, né? De consumir uma comida temperada pra baixo, né? Que importante. Cãibra, né? Ah, sim. Isso é muito importante, né? Da gente observar como essa planta vai agir no nosso corpo em determinadas épocas do ano, né, Gabi? Antes da gente ir pra receitinha, estavam perguntando aqui a Fernanda, Que ela até achou estranha, ela plantou capuchinha pra pele, Eu acho que ela também não conhecia essa informação, né? Que é uma planta que ajuda a pele, pra irritação, né? Na pele. Ah, que legal. A Sabrina tá falando aqui. Chuva de corações, pras duas lindas. Conheci a Gabi junto com você. Só sabe pra você ir lá no Sabor de Fazenda. E a gente tá falando que a Sabor de Fazenda sempre tem esse duelo, né? De ligação. As pessoas estão falando aqui do gengibre. Tem muita coisa, né? É muita planta. Gengibre, excelente. Excelente. Falando das assinaturas, olha, o gengibre com formato de estômago. Excelente pro nosso sistema de gestório. Vamos fazer a receitinha, Gabi? Vamos. Eu, claro, eu separei aqui pra gente, pra ser mais fácil de fazermos ao vivo, uma receita que ela é seca. Ela é desidratada. Mas eu juntei aqui temperos que são antioxidantes, ótimos pra energizar no momento de inverno, expectorante. Então eu trouxe o gengibre, o nosso amado gengibre, que a gente já estava falando dele. Tá tudo desidratado. Quem quiser pode fazer essa receita com tudo fresco. A diferença é que vai virar uma pasta. E nessa pasta, o ideal é que você coloque um pouquinho de sal, se for o fresco. O seco não precisa. Então aqui vai uma colher de sopa de gengibre seco, desidratado em pó. Duas colheres de sopa de cúrcuma. A nossa cúrcuma não poderia faltar nesse momento de inverno. Riquíssima em curcumina, anti-inflamatória, antioxidante. Uma planta, na verdade, pra todo momento do ano. Uma que gera discussão, mas que algumas pessoas amam, outras odeiam, por conta da sua própria constituição. É a pimenta calabresa, mas eu coloco ela aqui porque ela atua na saúde do nosso coração. Ela atua como energizante, como ótima pra gente também dar uma potencializada na imunidade nesse momento. Tomilho. Ah, e aqui uma colherzinha de chá. Uma colher de chá de pimenta calabresa, desidratada. E duas colheres de chá de tomilho. Também ótimo pro momento de inverno, pra aumentar a imunidade, pra trazer energia. E na finalização, a gente vai colocar uma colherzinha de sopa de gergelim. Pra trazer aí um pouco de cálcio pro nosso sistema. Excelente momento pra gente trabalhar a saúde dos nossos ossos no inverno. Pra isso a gente precisa de um... Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Um trituradorzinho. Eu vou abaixar um pouquinho vocês. Acho que vocês vão conseguir ver melhor. Pronto, a gente tem tudo aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou triturar no nosso moedor apenas... Não, apenas não. Tudo menos o gergelim. Então, vou colocar a nossa cúrcuma aqui dentro no triturador. Vou colocar o gengibre. Super digestivo, como nós falamos. Vou colocar a pimenta, calabresa e o nosso tomilho. Além disso, eu vou colocar umas folhinhas que eu desidratei de manjericão. Com manjericão comum, desidratado, aqui da minha horta. Eu vou simplesmente debulhar. Tirar algumas folhinhas. Uma colher de sopa também. Colocar aqui dentro. Se você não tiver um triturador... Esse é um triturador de café. Se você não tiver um triturador de café, você pode colocar no liquidificador. E ele tem durabilidade de 3 meses. Os temperos em pó, claro que eles vão durar muito mais do que isso. Do que 3 meses. Durar, sim, do ponto de vista de estragar. Mas, do ponto de vista de propriedades medicinais, o ideal é a gente usar sempre em 3 meses. E agora, eu vou simplesmente triturar. Vai fazer um barulho. Que aroma delicioso! Que aroma delicioso! Ai, que delícia! Uma cor lindíssima. As cores refletem a qualidade dos temperos. Então, eu vou colocar o paquim. A gente não precisa triturar tanto, a ponto de ficar muito em pó. Assim, completamente pulverizado. Simplesmente para finalizar, a gente coloca o nosso gergelim. Ele pode ter passado por um processo de torra, né? A gente pode passar ele na frigideira, torrar. E aí, a gente mistura tudo. Esse tempero, ele é para finalização. Então, o ideal é que, do ponto de vista medicinal, é que a gente não dê muita temperatura para ele não perder suas propriedades. Ou seja, você pode colocar em cima da sua comida, temperar ela depois. Ou na própria panela, ou no prato mesmo. Até uma salada, né, Gabi? Uma salada. Para salada, fica deliciosa. Porque ela traz também essa qualidade de... Como traz essa qualidade do aquecer e a salada esfria, né? Tudo que é cru esfria o corpo. Então, se você coloca essa qualidade do tempero, que é aquecedor, a gente tem esse poder minimizado da nossa salada no momento de inverno. Mas é para aquilo que vocês desejaram. Maravilhosa essa receita. Muito deliciosa. Eu fiz uma receitinha sua de... Era bem no início da pandemia, há um ano e meio atrás, em março, você fez o... As bolinhas. As bolinhas de açafrão, de púrpuma, nossa, fiz para a minha tia, fiz para um monte de gente. Porque eu achei maravilhosa e deliciosa. Tinha até que parar de comer, porque a gente começa a comer e é direto, o que é muito bom. Vira uma pipoquinha, né? Ai, que bacana. Essa receita sua aí, maravilhosa para a gente usar, né? E é fácil de fazer, né? As pessoas que... Eu sempre estimulo as pessoas a plantarem, né? Até nos seus temperinhos. Tudo pode desidratar em casa também. Exatamente, né? Desidratando corretamente, né? De uma forma que não vá perder as propriedades. A gente pode ter todas essas ervas, né? Sim, e ela pode ser feita também... Ela fresca, né? Você faz uma pastinha e essa pastinha aí... Só coloca aquele um pouquinho de sal para ela ter uma duração. Mas aí a duração é diferente. Ela vai durar uns 10 dias na geladeira. Aqui a gente tem uma duração de 3 meses. Vale a pena fazer ela desidratada para ter, né? Durante um tempo, né? Mas os dois são sabores que são diferentes também, né? Exatamente. Ai, que bacana, Gabi. Eu quero falar para as pessoas que estão aqui que a Gabi tem vários cursos muito bacanas. Tem um, não sei se ainda está aberto as inscrições, do Beabá do Herbalismo. Do Beabá, não. A gente está com as inscrições abertas do Doutrina das Assinaturas, a Linguagem das Plantas. É, e para quem quiser iniciar, né? Não sei, o Beabá é bem básico, né? Para as pessoas começarem. E, assim, o seu conhecimento compartilhado nos cursos é maravilhoso. Super indico, assim. Tenho falado com as pessoas. E é isso, né? O Mundo das Ervas traz todo esse conhecimento, né? Para a gente ter mais leveza na vida. Para a gente ter mais saúde. Beleza, né, gente? Porque ter ervas em casa é muita beleza, né? Eu fico muito encantada com as plantas. E para a gente bater um bom papo. Porque não tem papo melhor do que falar de plantas para alguém. Você não vai discutir. Você só vai compartilhar. Exatamente. Aqui a gente poderia ficar aí horas falando. Eu até trouxe outras ervas aqui. Mas acho que, né? O dia já está finalizando. A gente... Não, vamos falar sobre metade das coisas que eu planto. É porque eu planto tudo, né? Tudo que eu vejo diferente eu estou plantando. E eu tenho uma horta aqui que está, assim, uma verdadeira floresta. É porque eu trabalho com agrofloresta. Então, eu tenho feito os dois processos, né? Cultivar as ervas junto com as árvores e tal. No sistema agroflorestal. Aham. Que lindo. Isso é maravilhoso. Então, eu fico muito, muito agradecida, Gabi, da gente ter conversado. Esse papo foi maravilhoso. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, né? E a gente vai compartilhando. Agradeço a sua disponibilidade, né? Gratidão pelo convite, pelo bate-papo delicioso. E com certeza a gente vai conversando, todos nós, sobre esses temas que são tão especiais. Ai, bacana. Um beijão. Essa live vai ficar gravada, né? Quem quiser mandar para um amigo, uma amiga que goste, né? Vai ficar aí no meu feed. E a gente vai compartilhando tanto conhecimento em poucos minutos aí. Já deu para ver para a gente poder usar as ervas de uma maneira mais correta, né? Isso é muito bacana. Um beijão, então. Obrigada, Gabi. Um beijo. Um beijo, Márcia. Beijo a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.